Todos nós temos na vida O coração no peito fica gravado Com sinal de uma cicatriz Doces momentos de um passado Em que a gente já foi feliz Todos nós temos na vida Saudade e recordação Em nossa alma escondida E nos aperta o coração No peito fica gravado Com sinal de uma cicatriz Doces momentos de um passado Em que a gente já foi feliz Um lenço branco, uma medalha Um retratinho já desbotado Nossa memória que nunca falha Em tudo isso lembra um passado Uma vitrola, um disco antigo A serenata de um trovador Não há no mundo maior castigo Do que a saudade de um grande amor Do que a saudade do que a saudade Do que a saudade do que a saudade Um lenço branco, uma medalha Um lenço branco, uma medalha Um retratinho já desbotado Nossa memória que nunca falha Em tudo isso lembra um passado Uma vitrola, um disco antigo A serenata de um trovador Não há no mundo maior castigo Do que a saudade de um grande amor Do que a saudade do que a saudade Do que a saudade do que a saudade